Dados atualizados sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. Notícias falsas sobre o combate ao vírus acabam prejudicando ainda mais a situação das pessoas. E um lançamento musical, iniciando a comunicação de hoje, Bom Dia Mundo, domingo 29 de março de 2020. Bom dia! Temos dados atualizados sobre o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, cujos dados foram atualizados ontem, às 18 horas, há, atualmente no Brasil, 3.904 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo coronavírus. No momento, há 114 óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade do vírus está em 2,8%. De acordo com um mapa lançado lançado pela Microsoft, que acompanha o avanço do vírus em todo o planeta, no momento, os Estados Unidos possuem o maior número de casos. São 124.697, seguido da Itália com 92.472, a China com 81.439, a Espanha com 78.797 casos, a Alemanha com 58.349 casos, o Irã com 38.309 casos, a França tem 37.611 casos, o Reino Unido com 17.136 casos, a Suíça com 14.352 casos, a Bélgica com 10.836 casos, e os demais países com menos de 10 mil casos. Porém, números preocupantes, porque a doença continua avançando. Ainda de acordo com o mapa da Microsoft, no mundo inteiro, há 677.622 casos confirmados. Desses, 504.174 estão ativos. 141.698 foram recuperados. Então, pessoas que, graças a Deus e a ciência, se curaram. E 31.750 casos de óbitos. Então, a taxa de letalidade mundial está muito alta também. Bom, e aí, notícias falsas acabam atrapalhando a vida de quem está lidando com o coronavírus. Começou a circular agora uma notícia dizendo que uma pesquisa do MIT conclui que o coronavírus não é transmitido em locais com temperaturas acima de 20 graus. O MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, informou que essa notícia é falsa. Há, sim, uma análise prévia feita pelos cientistas do Instituto, dizendo que a temperatura pode diminuir o contágio, mas não exterminar o vírus e, muito menos, impedir que esse contágio seja feito. Abre aspas. Nossos resultados, de forma alguma, sugerem que o SARS-CoV-2 não se espalha em regiões úmidas e quentes e intervenções eficazes de saúde pública devem ser implementadas em todo o mundo para diminuir a transmissão. Fecha aspas. Esta foi uma reportagem divulgada pelo portal G1. Então, é falso que o vírus não se espalha em temperaturas mais acima de 20 graus. Cuidado com essas mensagens de WhatsApp, com essas notícias falsas que são disseminadas aí e podem ser tão prejudiciais quanto o próprio vírus. Hoje é domingo, vamos começar a semana pegando um pouco mais leve. A gente ainda está nesse isolamento, nesse afastamento social. Então, vamos para um lançamento musical. WC no Beat se junta a Kevin Upris, Felp 22 e MC PH na música Festinha no WC. A música é mais uma amostra do álbum Brief, que o WC conta com mais de 30 participações especiais e vai lançar em breve. Confira um trecho. Música Pois é, nós podemos voltar a qualquer momento com dados atualizados sobre o coronavírus no Brasil. Por enquanto é só. Bom dia mundo, uma ótima semana. Até mais. Música 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 Música